Bom dia, bom dia! Hoje quarta-feira, um sol lindão, um dia lindo e nós estamos aqui a caminho da igreja do Nosso Senhor do Bom Fim, que é um bairro um pouco mais antigo de Salvador, Bahia, no bairro Puma Itá. E nós vamos acompanhar agora a igreja maravilhosa de Nosso Senhor do Bom Fim. E cada um de nós vai fazer três pedidos. Aqui a experiência vai ser diferente do que uma rapidinha no braço, né? Aqui a gente vai na fé. Vamos na fé, que a fé não costuma falhar. Vamos lá, vamos lá. 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 Coleta-se tudo. É plástico. É ouro. Tem partes de ouro até em plástico de mais pintado. É plástico ou madeira? Tá pintando aqui, ó. Sim. Eu fui mesmo. Clássico da Igreja Católica. O arroba-catei, ó. Triste o Cuéco para comer, ó. Foi muito tempo, mas... O arroba em cuidado. Eu sei lá. É coisa que meus amigos... É só vendo o arroba. É só me dar enganar o nariz. Aqui é a região atrás da igreja do Senhor do Bonfim, descendo tem esse marzão aqui aberto. Essa então é a orla da Praia da Ribeira, estamos seguindo a Sorveteria da Ribeira, para provar sorvetes maravilhosos. Essa orla aqui é cheia de restaurantes, e um dos pratos mais típicos aqui dessa região é o tal do pirão, tem vários tipos de pirão, e o pirão é feito de mão de obra, feito de aipi, um prato sempre desejado dessa região. Música 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 Sempre que não deixa o celular, sempre peça para fechar o vidro, certo? Sim, sim, senhor. Estamos aqui na sorveteria da Ribeira, em 1931. Essa é antigona, né? Muito antiga. Qual é o teu sabor? Pitanga e cupuaçu. Brigadeiro. Brigadeiro? E o teu, Tetel? O meu é especial e o de algodão gostava muito. Que legal pra tudo. E o meu sabor é de, cara, o que que é? Cajá. É Cajá. Gostou ou não? É bom pra caramba, é muito bom, delicioso. A atendente falou pra não deixar de pedir o sabor de tapioca, de coco verde e cupuaçu. E aí, Tel? E esse sorvete de tamarindo, o que que você achou? Acho que vou roubar o comer do tempo. Hã? Acho que vou roubar o tempo. Sai! Sai do meu! E tu, amor? O que que tu achou do tamarindo? Bom, meu Deus do céu, que delícia! E eu adorei o tamarindo também. Ele é mais azedinho, mas tem um sabor delícia. Peça um sorvete de tamarindo. Tá gostoso. Tá gostoso ou não? Acabou. Era meu, né? Mas o Tatel acabou o meu sorvete. Tá. Tá com muito vento, mas, mas estamos no forte rumo ainda. O Rio de Janeiro, esse o Zor, o Sanktão, o Sanktão. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O que você achou muito forte? Lindo, maravilhoso! Nós estamos hospedados lá perto do porto, porque aqui é longe da casa. É, nós estamos lá perto da cidade. A gente está aqui nos lados do porto, assim, é o nosso privilégio. A gente está passeando lá no elevador Lacerda. Tem o pessoal aqui dentro da igreja sobre a gente andar no catamarano e a gente andar na balsa. Olha que legal a balsa. Olha que legal a balsa lá. Bem devagarinho. Nós estamos aqui com a nossa gerente de engenharia. Olha que legal. Olha que legal. Nossa, o gerente de engenharia disse que o pessoal podia ter botado um furo no banco para a água não acumular. Então tá, pessoal. Muita gratidão ao Salvador por esse passeio lindo na igreja do Bonfim. Nosso Senhor do Bonfim. E no forte um minuto. Deixe seus comentários, seu curtir. Até a próxima, pessoal. Valeu, falou. Tchau. Tchau.